Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Biruta, aqui do canal Biruta na área E hoje nós vamos participar do clube do sorvete É um jogo super bacana Olha só que legal esse jogo aqui do Roblox É tudo de sorvete, tudo de sorvete E o mais legal de tudo que é de sorvete, nós ainda temos sorvete Tomar um sorvetinho aqui, tranquilamente Temos sorvete, temos balão Olha o balão pra gente subir lá em cima Temos sorvete com duas bolas também Uma de chocolate e uma de morango Olha que legal Mas o jogo não é só isso, pessoal Se você não percebeu ainda, aqui é um parque Olha o tamanho desse parque Um parque cheio de coisas pra fazer com o tema de sorvete Então vamos dar uma explorada básica Pra ver o que a gente encontra por aqui Aqui dá pra gente brincar de subir É só brincar de subir mesmo Deixa eu pegar o balão pra eu subir mais alto Ok, animação Depois do almoço almocei direitinho Agora eu tô no clube do sorvete Olha só que interessante Agora a gente vai ter que vir aqui, ó Tomar cuidado pra não cair Ih, caí Vamos ver mais o que tem aqui Tem uma piscina Ai que gostoso Olha, ai tem... Nossa! Tem um escorregador gigante que dá de cara com a piscina Qual é que eu chego nesse escorregador gigante? Pera aí Pera aí que eu vou ver isso aqui melhor Nossa! Vamos tentar subir nesse escorregador gigante Vai dar bom trabalho Mas tudo bem Eu sou o Doutor Viruto e hoje é dia de participar do clube do sorvete Opa! Opa! Subi bem, hein? Subi bem Vamos tentar subir um pouquinho mais Quando eu tá subindo... Tô caindo, caí tudo Ixi! Caí tudo Não consegui subir nada Mas subir ali é tão difícil Olha, mas que brinquedo é esse, hein? Não tem um gira-gira Vamos subir no gira-gira Vamos ver o que acontece quando você para no gira-gira Olha, uma moto! Nossa! Mas quanta coisa Vamos andar de moto Deixa eu guardar o balão Ficar só com o sorvetinho Vamos lá, motinha Como é que acelera a moto? Subi da moto Dei ré com a moto E pra frente com a moto Ah, legal! Vamos ver se tem... Tem rampa que vai pular de moto Olha, pulei da moto Que coisa! Sobe da moto Sobe da moto Pular de um pro outro Andar ré Pegar velocidade com essa moto Ó, a plaquinha tá dizendo ali que a gente pode subir de carro Mas não pode subir de moto Por que não pode subir de moto? A moto não consegue? A moto consegue É super legal a moto Vamos tentar achar o carro então Como é que eu vou... Como é que eu vou sair daqui agora, hein? Aqui é difícil de sair Vamos tentar sair aqui andando mesmo Vamos achar um carro Vamos achar um carro Pra gente pular aqui dentro Que hoje é clube do sorvete Alguém tem um carro por aí? Ninguém tem um carro? Aqui tem uma pista de dança O que que é isso? É um sorvete dançante? Olha a cabeça dele tá girando Acabou Está tendo um show de sorvete isso aqui Olha só que tem um inflável Ó achei um carro Vamos no pula pula Aí que é o pula pula Espera ai que eu vou pegar o balão Pula pula com o balão Deixa eu ser mais alto Olha Gente onde que eu subi? Olha tudo que eu subi Olha a altura que eu consigo subir Vamos lá pra fora Porque esse pula-pula tá bem alto Ó, vamos subir aqui Achei o carro, achei o carro Pronto, achei o carro Agora a gente vai conseguir dirigir o carro Reco o carro Agora a gente vai poder entrar lá onde podia só com o carro Eu tô batendo muito aqui Eu não sei dirigir Ai, eu não sei dirigir Cai de ponta cabeça de cara Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Vira o carro aí, ô moço de verde Ó, o carro virou Só ajuda agora Agora eu não consigo nem sair do carro Tô de brincadeira, viu? Tô deitadinho aqui Será que ele consegue desvirar o carro? Não sei, vamos ver se tem outro carro aqui atrás Aqui tem bastante moto Vou subir, vamos subindo Vamos subir não Vamos saber que brincadeira que tem lá em cima Esse clube do sorvete é muito maluco Olha isso Aqui é o lugar mais alto pra subir Tem um buraco aqui pra cair Deixa eu ver aqui fora Tem um sorvetão aqui Fala sorvetão Tá só na observação da sorveteria Cadê o balão? Vou pegar o balão e dei um pulão Olha onde é que ele me trouxe Que interessante Estamos aqui em cima Olha, dá pra ver o mundo do sorvete inteiro aqui O que mais que tem? Tem uma montanha russa Vamos pular lá pra ir na montanha russa A montanha russa dos sorvetes Pronto, sobe no carrinho O que aconteceu aqui? Deixa eu ficar com o sorvete na mão Como é que eu aperto o botão? Tem que apertar o botão? E ô sorvete, como é que brinca aqui? Sorvete? Sorvete, me ajuda Por favor, sorvete Não tá dando sorvete Eu só queria ir na montanha russa Pelo jeito a montanha russa tá em manutenção Tem dois carrinhos travados ali Vamos ver o que a gente acha mais aqui do clube do sorvete Achei o carro Vamos pegar o carro Agora é só eu não tomar como eu tomei da outra vez Ah, tem uma corrida Eu entendi, tem uma corrida de carrinhos aqui Tem uma pista Pronto, vou dar ré Agora vou dirigir certinho Pra frente Vamos lá, vamos lá É uma corrida que só tem eu aqui no caso Ai, pulei do carro Volta pro carro Volta pro carro Dirigir Pronto, deu ré Agora acerero Acerero Tomar cuidado Porque esse carrinho aqui Ele pode cair a qualquer momento Olha eu andando de carro Na pista de kart Do clube do sorvete Tem sorvete pra todo lado É aquele sorvete maluco Que tem uma carinha estranha Virando aqui na curva do kart Olha o doutor Biru Tá mandando bem na corrida Será que eu consigo sair da pista com o kart? Não consegui Eu sei que tem um kart lá fora Tem um kart aqui fora Pronto Agora vamos lá naquela pista Que podia de carro Oi, mas que velocidade Carro é bem mais rápido Uou, beleza Ai, caiu Que isso, acidente? Rodopeei, mas voltei Você viu a girada que eu dei? Meu carro sabe até Olha o giro que eu dei Olha o giro Capotamento Ai, caiu de cima Cai certinho Vamos cadê aquele lugar Que podia entrar de carro Vamos entrar de carro Agora aqui no clube do sorvete Cadê? Acho que é lá do outro lado Lá do outro lado Vamos lá Opa Não, tô aqui na balada Pode entrar na balada de carro Cuidado Quase que atropelei o rapaz Vamos lá aqui Agora tô de carro Vamos ver o que acontece Girei Girei E pulei pra fora Maravilha Tá muito animado isso aqui Tá muito animado Vamos ir pra aquele outro lado Que a gente ainda não explorou Outro lado aí Vamos ver que aqui tem um monte de coisa Pode entrar aqui de carro Ai, bati Olha a galera Tirar foto junto Ai, que interessante O pessoal vem aqui pra tirar foto No clube do sorvete Um painel cheio de fotos Ai, que legal Vamos voltar Vamos voltar pro parque Será que dá pra subir em lugares mais difíceis Vamos subir nessa rampa de carro Pronto Vamos tentar subir aqui Dar uma resinha Ou será que eu subo a pé mesmo Vou subir a pé De carro tá dando muito trabalho Tomar um sorvete Olha que velocidade é essa Que isso Vai acertar minha cabeça Agora Olha como subo rápido aqui Gente, que legal Olha É escorregadinho É escorregadinho Tem que tomar cuidado É uma rampa muito escorregadinha É uma rampa que escorrega Vou cair, vou cair, vou cair na piscina Vou cair na piscina Ai, minhas costas Eu caio de costas Alguém me ajuda Tô caindo de frente Eu caio de frente Escorregando na brincadeira Subi nas escadas Vamos ver o que tem aqui O que é isso? É um foguete? É um foguete Vamos pisar no foguete O foguete saiu O foguete saiu Eu tô dentro de um foguete Tô dentro de um foguete Ele saiu do mundo do sorvete O que é isso? É um foguete de sorvete Quero voltar Ai, voltei E o foguete ficou lá em cima? Que estranho Ai, ai, ai Vamos ver que mais brincadeiras nós temos aqui Tem um sorvetone lá na frente Tem um sorvetone Tem um sorvetone lá em cima Tem outro ali Esse parque do sorvete Tem uma sorveteria aqui Será que consigo entrar no caminhão de sorvete? Consigo O que eu posso pegar aqui no caminhão de sorvete? Além de sorvete, é claro É só sorvete de morango? Só sorvete de morango Tá tomando sorvetinho? Fala, amiguinha Tá tomando sorvetinho? Sorvetinho tá gostoso, né? Você não tem sorvete não? Vai lá dentro pegar um sorvete pra você Tem que pegar um sorvetinho E ir aqui no clube do sorvete E não tomar um sorvetinho Peraí, eu piso aqui? O que acontece se eu piso aqui? Eu piso aqui Aí eu pulo aculado Ah, é isso Pulo aqui Pulo aqui Pulo aqui O que acontece aqui? Agora eu desço Vai cair mais sorvetes? Não entendi nada o que serve Não entendi nada Por que esse carro tá brilhando E capotado desse jeito? Será que ele é alguma brincadeira? Acho que não Só tá capotado mesmo Olha no giragira Oita Não consigo nem entrar no giragira De tão rápido que ele é Ele já joga a gente longe Olha sorvetinho O que eu posso fazer aqui? Posso ir para outros mundos de sorvete? Deixa eu ver se eu consigo ir pra outro mundo de sorvete Olha, o que é isso? Eu consigo colocar roupinha de sorvete? Eu vou pôr a roupinha de sorvete inteira Deixa eu ver o que acontece Acontece nada Aqui ó Aqui eu pulei O que acontece? E eu fiquei com a cara quadrada Eu tô ficando quadrada Eu tô me transformando num sorvete Olha isso pessoal Me transformei num sorvetone Me transformei num sorvetone Sorvetone, se você não sabe É primo do panetone O que tem essas cadeiras aqui? O conselho dos sorvetes? Vou sentar aqui Quem vai fazer parte do conselho dos sorvetes? Eu virei um sorvetone Pessoal E é assim que terminamos a nossa gameplay Aqui no mundo dos sorvetes Se você gosta de roblox e gameplays De batas e divertidas como essa Já se inscreve aqui no canal Vou deixar alguns vídeos pra você assistir E não se esqueça Depois de assistir os vídeos aqui do canal Vídeo Tá Na Área Vai brincar um pouquinho Vai ler um livro Vai ajudar o papai e a mamãe E vai se divertir Não fica só no celular Viu? Um grande abraço aqui do Dr. Viruta Eu te espero na próxima gameplay Eu te espero na próxima gameplay